Sobre a escuridão Da minha vida trouxe luz Eu perdido, sem destino Fez nascer a luz Graça sobrenatural Fonte de amor e paz Digno é o Cordeiro de Deus Faz brilhar, faz brilhar Sua glória sobre mim Quando o céu se abre Sua glória que desceu Faz brilhar, faz brilhar Aleluia, brilha Jesus sobre nós Sobre a escuridão Verdão da minha vida trouxe luz Eu perdido, sem destino Fez nascer a luz Graça sobrenatural Fonte de amor e paz Digno é o Cordeiro de Deus Faz brilhar, faz brilhar Sua glória sobre mim Quando o céu se abre Sua glória que desceu Faz brilhar, faz brilhar Faz brilhar, faz brilhar Sua glória sobre mim Quando o céu se abre Sua glória que desceu Faz brilhar, faz brilhar Brilhar, faz brilhar Bril grátis Brilhar, Jesus Brilhar, Jesus Brilhar forte nos povos sempre Brilhar, Jesus Brilhar, Deus Brilhar, Deus Faz brilhar, faz brilhar Sua glória sobre mim Quando o céu serve, sua glória crescer Faz brilhar, faz brilhar Quando o céu serve, sua glória crescer Faz brilhar, faz brilhar Brilha Jesus, brilha só em nós Brilha, acende a nossa luz, acende em nós